Eu tava ali, ela também, ela também estava ali Tava parada aí olhando para mim A conversar com o chegado bem do meu lado Encorajando eu chegar junto dela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois pirei meu cabeção Eu vou me levantar, vou lá onde ela está Fala pra ela É uma realização de um sonho Porque por mais que eu tenha 25 anos de carreira Até então eu não tinha gravado um DVD Se vocês quiserem ensinar o Bruno a fazer O que é isso? Nossa senhora buzida Tá registrado, tá filmado Então pra mim, deixa eu falar Galera É galera É hoje Dá uma descansada agora A noite ele te pega Esse é um conteúdo Esse é top É favorável também pra isso Eu sou um gênio Você é um ótimo girador de conteúdo Eu sou um gênio Você é? Ela refletia a luz do sol E os olhos dela me indicavam a direção Cabelo ao vento Meus olhos sempre atentos aos seus movimentos Acho que é hora de uma aproximação De um diálogo soubesse a condição Você pode usar a piscina Fica lá no quarto andar Ou o que vocês quiserem Mas eu vou Um rosto lindo e um sorriso encantador E no jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Um rosto lindo e um sorriso encantador E no jeitinho de falar que me pirou Que me pirou o cabeção Que me pirou Hoje é cinco meses de preparação, correria Planejamento, reuniões Hoje é o dia que a gente tem pra extravasar Pra curtir, pra ser feliz Então assim, é pra comemorar E eu acho que essa energia Absorvida nesses cinco meses É a que a gente vai deixar lá em cima do palco Então a gente tá muito feliz Nossa felicidade Temos borda mesmo Porque foi muito trabalho Foi muita dedicação Foi muito estresse também Então hoje é o dia Pra deixar tudo que a gente tem lá em cima do palco E ser feliz pra caramba E com certeza vai ter um conteúdo muito legal Pra vocês acompanharem Da banda Curva de Rio Esse primeiro passo aí De muitos outros, beleza? A vida do ser humano Ela é formada de dias Pra você esquecer Apagar da memória Dias que realmente você não tá bem E dias onde a gente tem que Comemorar A gente tem que celebrar Celebrar as amizades Celebrar as conquistas E hoje, com certeza A gravação desse DVD É um dia desses que a gente vai lembrar Pro resto da nossa vida E a gente queria agradecer muito Ao público Agradecer muito As pessoas que apoiaram Nação Tamil Friozinho na barriga, né? Bora pra cima Fazer o que o nome mais ama Barulho Vai lá dar os últimos acus Vai lá dar os últimos acus Vai lá dar os últimos acus A barriga hoje tá intenso Demais, demais, demais Mão suando Vai, vai dar certo Essa galera é top demais A banda é top Dá aquela firmeza e confiança Pra você ir lá e arrebentar tudo Vai ser top demais Bola O freio na barriga já passou, né? Agora é só quebrar tudo ali O pior já passou Correria Mas Hora só de esfrutar Bora Oi, tudo bem? Tá grande, viu? Eu achei que a gente ia estar mais nervoso Mas pelo menos eu tô tranquila O dia de ontem a gente fez a passagem, né? Fez a marcação de tudo como vai ser Então Expectativa mil Pra esse novo passo aí Da banda Curva de Rio Vim prestigiar o nosso amigazinho E toda a banda O show foi assim, impecável Eu fiquei sem voz, né? Brinquei com ele Que ele ia ter que devolver minha voz aí Porque eu fiquei sem voz Ele lembrou várias músicas que a gente ama Ele lembrou nossa infância E assim, todo sucesso do mundo pra vocês Eu quero estar presente em todos eles E acompanhar sempre Podendo prestigiar cada vez mais vocês E sucesso Gente, eu achei incrível Eu fui no primeiro show do Vezinho E acompanhar essa jornada dele de um ano A evolução dele foi incrível O show tava maravilhoso Eu tô até sem voz Tanto que eu gritei Incrível Simplesmente amei Parabéns Curva de Rio Todo sucesso do mundo pra vocês Nunca duprei da banda Sempre em toda sorte Sempre que prosperei pra todo mundo Adorei o show Sabia que ia ser excelente O show ia ser sucesso Desejo toda a sorte do mundo Sabia que ia ser incrível Um beijo pra todo mundo E sucesso A gente tem voz A gente tem voz A gente tem voz A gente tem voz As it was E não estou sem as it was As it was As it was